A oposição está ligada que não vale a pena brigar por impeachment, um desgaste à toa que não vale a pena enfrentar. No limite, o tweet obsceno do presidente da República vai gerar uma representação junto à Procuradoria-Geral da República por crime de responsabilidade pela divulgação de pornografia. Quem está em apuros, na verdade, são os governistas. Se Jair Bolsonaro foi eleito por uma ampla agenda que vai dos costumes à corrupção, o apoio de interesses empresariais e financeiros se deu pela agenda da liberalização da economia. Esses interesses, muito bem representados no poderoso Ministério da Economia, trabalham celeremente para dar curso à agenda do enxugamento do Estado, mas em grande parte dependem do Congresso para concretizá-la. E o que se passa com o Congresso? O presidente, que já penava na formação de sua maioria pelos erros cometidos ao longo dos 100 primeiros dias de governo, agora se desmoralizou por completo com o escatológico vídeo. Que o presidente não tinha autoridade sobre os congressistas já se sabia. Eles o conheceram de perto ao longo dos 28 anos em que Bolsonaro foi deputado. Agora, o que as lideranças governistas esperavam é que os dois pilares de autoridade deste governo, os militares e o ministro da Justiça, pusessem ordem nesse circo. Sérgio Moro foi enfraquecido pelo próprio presidente ao ter rejeitado uma indicação sua para uma cadeira no Conselho de Política Criminal e Previdenciária. E os militares demonstraram com o episódio do tweet que não conseguem controlar o presidente da república. No episódio anterior, que resultou na saída do ex-ministro Gustavo Bebiano, quando o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, pôs em risco os preceitos da política e da segurança nacional, quebrando em rede social o sigilo das mensagens do presidente da república, anunciou-se que a política de mídias sociais do governo seria controlada. Bolsonaro reincindiu no erro de maneira ainda mais grave. Com um tweet obsceno, ele mostrou que ninguém controla o presidente da república ou seus filhos. A questão que cabe agora à cúpula do governo decidir é como interditar um presidente da república popular e legitimamente eleito sem afrontar o Estado de Direito.